E aí, pessoal, beleza? Olha só, esse canal foi criado para ensinar você a vir morar no Canadá através de um job offer, ou seja, através de uma oferta de trabalho. Eu estou muito empolgado e feliz que muitos dos nossos seguidores, como vocês, estão chegando lá e realizando esse grande sonho de transformar a sua vida e a vida da sua família. E posso te dizer o seguinte, que mesmo com todas essas mudanças que estão ocorrendo na imigração canadense, as oportunidades de job offer não param de aparecer. E eu acabei de receber mais algumas vagas aqui e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora, beleza? Então, bora lá, correr para dentro aqui, sentar no PC e mostrar para você. Essa pode ser a sua chance de conquistar a sua oferta de trabalho. Segura aí. Fala, filhão, beleza? Estamos de volta, estamos de volta aqui com mais oportunidades de trabalho para você que nos acompanha. Mais uma vez, estou muito feliz porque as coisas não param de acontecer. Então, se você quer aprender a vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, você está no local certo. É aqui que nós ensinamos o passo a passo. Foi esse o caminho que eu percorri para chegar no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário, tendo experiência profissional em uma área que o Canadá estava precisando. E isso não mudou o mercado de trabalho. Ele não pode parar. E é ele que está levando mais pessoas para o Canadá, para realmente atender a necessidade dos empregadores, das indústrias e das empresas no geral. Beleza? Então, bora lá. Vou compartilhar com você aqui as primeiras vagas de hoje. E fique ligadinho porque já tem mais vagas surgindo nessa semana ainda. Acabei de receber outra mensagem nesse período que eu estava vindo para cá. Irão surgir mais vagas durante essa semana. Então, fique ligado aqui para não perder nada. Vou compartilhar aqui agora a tela do computador. Já aproveita se você não é inscrito, nem inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você conhece alguém que tem as características e tem essas habilidades que eu vou mencionar aqui agora, manda esse vídeo para essa pessoa porque você pode estar ajudando a mudar a vida de mais uma família até chegar à sua vez e à sua vaga. Beleza? Então, bora lá. Cara da Brasil, o nosso foguetinho aí. A gente quer que você voa e que você chegue no Canadá o mais rápido possível, filhão. A primeira vaga é de Steel Fabricator. O que é isso, filhão? A pessoa que trabalha construindo estruturas metálicas. Você que trabalha com caldeiraria, com ajustagem, com solda. Então, olha só. Inglês intermediário, os requisitos. Experiência com soldagens, MIG, arco submerso, se for TIG também, MAG, reeletrodo revestido. Responsável por ajustagem e fabricação e soldar e garantir que a planta, que as peças ali fiquem prontas, de acordo com os padrões de qualidade, com eficiência e com segurança. Você precisa de ter pelo menos três anos de experiências. Salário entre 30 e 35 dólares por hora, filhão. Olha só. Permanente, tá? É full time, 40 horas por semana. E o contrato é dois anos para você ir morar em Nanaimo, na província de Brits, Colômbia. Então, se você tem essas características aí, se você trabalha com fabricação de estruturas metálicas, sabe soldar, sabe ajustar, essa pode ser a sua chance, beleza? Diz aqui nos comentários se você tem uma dessas habilidades aí, se você já está preparado, está com o inglês em dias, já construiu o seu tripé. Então, a sua hora está chegando e pode ser dessa vez agora. A segunda vaga é de planta equipamento mecânico. Então, se você é mecânico de uma planta, mecânico de uma planta industrial, se você trabalha com manutenção, vou até olhar aqui porque tem algumas informações aqui interessantes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se você é mecânico de manutenção, instalar, alinhar, desmontar e movimentar máquinas industriais, estacionárias e equipamentos mecânicos como bombas, ventiladores, tanques, transportadoras, fornos e geradores, tá? Monta esses equipamentos, né? Instala usando ferramentas manuais, ferramentas elétricas, usando soldo também para fazer esses ajustes necessários aí. Se você tem essas habilidades aí, essa vaga pode ser para você, tá? Vamos aqui, algumas características, inglês intermediário ou avançado. Todas as funções, pessoal, tem que ter pelo menos o segundo grau, tá? É muito importante isso. Mínimo de três anos de experiência relacionado à área que você está aplicando, né? Se você tiver uma experiência trabalhando no warehouse também, vai ser uma sete, vai ser uma vantagem aí. E física demanda, né? Você tem que estar bem fisicamente para aguentar o tranco aí, ó. Salário de 36 dólares por hora, full time, entre 30 e 40 horas por semana. O contrato é de 24 meses também. A cidade de Sunstone, em British Columbia. Então, é outra vaga aí, outra oportunidade para quem... Primeira vaga para quem trabalha com ajuste, para quem trabalha com fabricação, né? De estrutura metálica. E a segunda vaga para quem dá manutenção mecânica. Você que é mecânico de manutenção, olha aí a chance, o cavalo selado passando, tá? Bom, filhão, no meio de tantas mudanças, né? Que aconteceram recentemente, eu tenho recebido várias perguntas de pessoas falando. Filhão, qual que é o melhor caminho para eu conseguir chegar no Canadá? Você acha que eu, desse jeito, eu consigo chegar? Então, eu quero dar uma dica para vocês aqui da Goon Norte, tá? A Goon Norte é a agência de imigração parceira aqui do Canadá Brasil. Tem uma equipe preparada, credenciada e habilitada, né? Junto à imigração canadense para poder fazer e te dar toda essa orientação. Como que funciona? Você vai entrar em contato com eles, agendar um horário, tá? E eles vão fazer uma análise do seu perfil. Você vai preencher um formulário com algumas informações e eles vão te dar as melhores rotas, né? Baseado no seu perfil profissional, financeiro, seu nível de inglês, tudo que estiver envolvido aí nos seus planos familiares aí para ir para o Canadá, eles vão te sugerir. Olha, você é melhor seguir esse caminho. Você tem que investir nisso aqui para você conseguir chegar no Canadá. Eles também fazem todas as aplicações, tá? Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, vai ganhar a sua job offer, vai conquistar a sua job offer. Eles fazem a aplicação do seu vício de trabalho, posteriormente da sua residência permanente. Se você está precisando de um auxílio com a LMIA aí de alguma empresa, eles também têm esse serviço aí para auxiliar, né? Todo isso nesse processo para fazer essa aplicação. Eles fazem a aplicação de vício de visitante, né? Você que está vindo visitar o Canadá, vício de estudo, ou seja, tudo que está relacionado a imigrar para o Canadá, a Gol Norte tem toda a estrutura para te atender. É só você enviar um e-mail para canadabrasil, arroba golnortesa.com E eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um novo link que eles disponibilizaram. Nesse link é só você clicar e já preencher suas informações ali e eles já entrarão em contato o mais rápido possível, beleza? Gol Norte não deixe de entrar em contato para você ter clareza e tomar a melhor decisão. E bora lá continuar que tem mais vaga, filhão. A próxima vaga é de Door Assembler. Então, se você tem habilidade com madeira, olha só, se você já trabalha com marcenaria, com carpintaria, se você trabalha em alguma fábrica que faz montagem de janelas, de madeiras, de portal, esses marcos das portas aí, tudo isso aí vai te possibilitar a ter chance também de se candidatar e de concorrer a essa vaga aí. Quais que são as requisições? Mais uma vez, o segundo grau completo, né? Inglês intermediário, montar painéis, montar treliças, peças modulares de algumas coisas bem pré-fabricadas, igual você pode observar aí nessas fotos aí. Mínimo de um ano de experiência, como disse no início, como carpentry ou woodwork, ou seja, tudo que está relacionado a trabalhar com a madeira, se você tem essa experiência aí, você tem muita chance de conseguir. Salário de 27 dólares por hora, é permanente também, full time, contrato de 24 meses, é na cidade de Ducan, na província de British Columbia, British Columbia bombando aí com as vagas nesse mês de abril, tá? Então, se você quer montar porta, trabalhar na área da madeira, essa vaga é pra você. Essa próxima vaga, eu tenho plena convicção que vai aparecer muitos candidatos, são várias pessoas que pedem, filhão, posta a vaga disso, posta a vaga disso, tô esperando, tô com o tripé pronto, então, agora chegou a hora de muita gente fazer as aplicações. Tá aí a vaga de pintor, se você é pintor residencial, a sua hora chegou, filhão. Segundo grau completo também, inglês intermediário ou avançado, mínimo de três anos de experiência, salário de 27 dólares por hora, permanente, full time também, 24 meses o contrato fica na cidade de Ducan, na província de Bici. Então, o pessoal da área da construção aí, da área da pintura, hoje tá bem diversificado aqui, né? Tivemos a área da madeira, tivemos pintura, tivemos a indústria, tivemos solda, então, essa também pode ser a sua chance. Não deixe de participar, de se inscrever para essas vagas. É uma vaga também que não tem muitos concorrentes, né? Eu não recebo muitas pessoas procurando por essas vagas aí. Essa é de glass cutter, se você trabalha com cortes de vidro, olha isso aí, ó, vidraçaria, a completo, segundo grau completo, né? Nível de inglês intermediário, como ajudante de cortador de vidro, né? E tem que ter experiência em operar essas máquinas que cortam vidro, tem que ter experiência de pelo menos um ano, tá? Salário de 26 dólares por hora, permanente full time também, contrato de 24 meses na cidade de Duncan, na província de Brits, Colômbia. Então, essas são as vagas de hoje, como que eu faço para escrever, filhão? Você pode escrever enviando um resumê para contato arroba caradabrasil.com.br. Esse é o e-mail que você vai fazer o seu resumê em inglês. Mais uma vez, você que já está preparado, você que tem o tripé, você que faz parte do SOS, você já sabe como fazer o seu resumê, a sua cover letter, né? A gente ensina isso lá também no nosso treinamento. Em breve vamos abrir as inscrições. Então, é só você entrar, enviar o seu material para esse e-mail. contato arroba caradabrasil.com.br, tá? Muito importante essa observação, a Canada Brasil não participa do processo de recrutamento, pessoal. Nós não recrutamos. O nosso papel se restringe apenas à divulgação das vagas. Nós somos contactados por empresas e agências de recrutamento para divulgarmos essas vagas para vocês. É assim que eu acredito que nós conseguimos atingir e ajudar o maior número de pessoas possível. Então, se você tiver dúvida, você vai ser convocado, você vai receber um e-mail da empresa, né? Falando que você foi selecionado, que vai marcar a sua entrevista. Se você não foi selecionado, a gente não tem acesso, a gente não tem o controle do porquê que isso aconteceu. Beleza? Então, nós apenas divulgamos as vagas. Aproveita e já segue aí, ó. Canada Brasil Underline, lá no Insta, que é o Instagram do nosso canal. A Cláudia Amaral, que é a Cláudia, minha esposa. Fala, filhão, na comunidade do Telegram, para você fazer network. E o VIP Club. O VIP Club é a nossa comunidade fechada, é o nosso clube de membros, onde eu faço lives lá para vocês. E sento, tiro uma hora, uma hora e meia, para tirar a sua dúvida e te atualizar a respeito de tudo que acontece aqui no Canadá. Vou deixar o link também na descrição, para você cair para dentro e fazer parte do melhor VIP Club sobre Canadá que existe no YouTube. Beleza? Então é isso, filhão. Espero que vocês tenham gostado. Acredito realmente que vai aparecer alguém que está assistindo esse vídeo, que tem uma dessas habilidades aí. E se não tiver, eu não tenho dúvida que você conhece alguém que sabe fazer esse serviço e que quer ir morar no Canadá, quer mudar de vida, viver no segundo melhor país do mundo em termos de qualidade de vida. Bom, e para finalizar, eu quero deixar dois vídeos aqui no final. Esses vídeos são muito importantes para você que está chegando agora, para você que já tem uma certa experiência. Primeiro vídeo, eu quero mostrar uma oportunidade dos programas rurais, tá? Acredite, as oportunidades estão no interior, são cidades com infraestrutura muito boa e com muita chance para você também conseguir uma oferta de trabalho. E vou deixar uma playlist também com outras profissões que dão job offer para você entender um pouco como que funciona o mercado de trabalho aqui no Canadá. Fechou? Então, bora lá, então. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.